Naum, capítulo 3 Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Versículo 19 De todos os livros dos profetas menores, Naum é o único a terminar como mensagem de total destruição. A maldade de Nínive atingiu o ápice do cálice da ira de Deus. Tudo o que poderia ter sido feito para salvar aquele povo, Deus fez. Mas, sob terrível maldição, Nínive rejeitou aos apelos divinos e apossou-se de um sentimento de invencibilidade que levou a nação à completa ruína. O pecado se mostra belo e encantador. A face do mal não é a pintura de um diabo com um par de chifres e um tridente na mão, e sim sedutor às tentações e sutis enganos que têm levado multidões a acreditar de que não importa o que façamos ou deixemos de fazer, Deus só quer o nosso coração. Sim, Deus só deseja o nosso coração, mas para fazer nele uma conversão, uma cirurgia espiritual. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 Para colocar dentro de nós o Espírito Santo e fazer com que andemos nos seus estatutos e obedeçamos a sua palavra. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 Percebem que este é o resultado e não a causa? A mudança que o Senhor deseja realizar na vida de cada filho seu é gradual e constante, e é de dentro para fora. Assim também, o mal surge com pequenas concessões, até tomar conta de todo o coração. A mensagem do Senhor através do profeta Jonas havia levado salvação a Nínive, e a mensagem do profeta Naum não tinha um objetivo diferente. Os ninivitas poderiam ter se arrependido, contudo, escolheram endurecer o coração e sofrer o mal que eles mesmos buscaram, pois o cruel a si mesmo se fere. Provérbios capítulo 11, versículo 17 O perdão de Deus está além do alcance de nosso entendimento finito. Ele é completamente perfeito e extraordinariamente misericordioso. Creio que o episódio do rei Manassés seja a maior prova disto. Como um dos reis mais cruéis da história de Judá, Manassés queimou seus filhos em holocausto aos ídolos e fez errar todo o povo, fazendo-o pior do que os povos que Deus havia destruído. Segundo Crônicas capítulo 33, versículo 9 Mas bastou uma oração, uma simples oração de genuíno arrependimento para Deus tornar-se favorável para com Ele. Segundo Crônicas capítulo 33, versículo 13 No Novo Testamento também encontramos outro episódio que nos dá um vislumbre acerca da graça de Deus, Reconhecendo que ao seu lado estava sendo crucificado o Salvador da humanidade. Aquele ladrão fez apenas um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42 E a mesma voz que criou todas as coisas, que acalmou uma tempestade e fez mortos ressuscitarem, pronunciou a sua liberdade. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43 Só não há remédio para a ferida daquele que insiste em rejeitar a cura. Esta é a chaga incurável, um coração irremediavelmente obstinado. O livre-arbítrio é uma das maiores provas de amor de um Pai que respeita as nossas escolhas. Ele só espera uma simples oração de nossa parte. Eu aceito. Não permita que mais um dia se passe sem que você tome essa decisão. Jesus não quer mais estar do lado de fora batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Ele deseja habitar em seu coração e lhe oferecer um banquete diário de fé, esperança e amor, mas principalmente de amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 Aceite o dom gratuito de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 E viva na certeza de que porque Ele vive, nós também viveremos. João capítulo 14, versículo 19 Vigiemos e oremos Bom dia, curados pelas chagas de Cristo Rosana Garcia Barros E aí Vigiemos e oremos